Música Salve rapaziada, gostando mais do vídeo de ônibus para vocês Estamos aqui na garagem do Fabio O Fabio tem um canal lá, rapaziada, vai estar na descrição o canal dele aí, o canal tem Instagram? Tem Instagram O Fabio, rapaziada, fez uma revisão nervosa no carro Mas hoje ele não vai falar sobre a revisão, ele vai gravar um outro vídeo aí falando o que ele fez Aqui é pegando a reação da Mara e do Thiago Ó, o Fabio tá aí também Ele já escutou esse vagabundo aí Thiago, ó Thiago não escutou o Ronca ainda Só do Pedro, né? Só do Pedro, né? Você viu o vídeo lá, peidando? Ah, não postei ainda o vídeo Não, vou postar amanhã Então, vou chamar a Mara pra ver Vamos ver Ô, amor Vem aqui Oi Vamos lá Ah, eu tô com preguiça Vamos lá Thiago, peraí Não, vem aqui Não, vem aqui Não, vem aqui pra você ver Não, vem aqui Você tá de brincadeira também, né Thiago? Eu tô mais ansioso do que ela pra ver o bagulho, meu Ô O carro ficou zero, rapaziada Agora vai lá pra você, meu O carro vazava tanto óleo que o gato escorregava no carro Ainda tem óleo aqui, ó Isso aqui foi tudo óleo que caiu Olha, imagina Tá louco Tá louco Tá mais que isso Tá mais que isso, né? Olha lá Ah, mas melhorou aí O Flávio já viu, já Tem uma surpresa no carro, rapaziada Que a Mara não sabe Ela colocou o difusor no carro O difusor E ela não sabe Ela sabe que eu tenho Porque eu comprei um presente de Thiago Mas não sabe que nem ia colocar Ela não faz nem ideia E eu nem escutei o ronco do carro ainda Como ficou De quem foi o presente? Do Thiago É aquele Não tem um engaçadinho De cada um presente pros outros Aí sim, né? É, filho Pelo menos lembra, hein? Olha lá Mas foi meio que uma troca, né? Eu não lembro Você fez um corre pra mim Eu fiquei, pô, não tem jeito Eu tenho que dar uma peça Vamos lá ver? Vamos Ô, Fábio Chega aí, vamos lá ver Vou mudar a câmera Eu acho que tá dura ainda A câmera acho que vai ficar um pouco Meu... Ui, tô louco, mano A câmera vai ficar um pouco próxima aí Mas a imagem vai ficar um pouco melhor Vou ver se eu ligar o freio Se vai melhorar Não vai melhorar muito, não Vamos ver a reação da Mara aí Do funcionamento do carro Mas você vai ver o funcionamento do carro Como mudou, entendeu? Vem aqui Vem aqui, não Vem aqui Onde que ela fica, Fábio? Onde que eu fico? Onde? Não, fica aqui, ó Precisa escutar o ronco do carro Eu não quero escutar ronco de carro nenhum Não é É o funcionamento Tem que tá silencioso Meu Tá Vai ver Ah, beleza Se você fez alguma outra coisa que eu falei que não era pra fazer O que? Ó, ó É que ele dá uma... No começo, depois ele para Tá pior Não tá Ah, mas eu senti um barulho É, esse barulho Tá bom É É É É que a câmera tem que pegar Tá 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 Caiu o escape, amor Ficou bom, cara Ficou bom? Ficou da hora Ó o ronco, ficou Olha isso, ó É Mudou o carro, fala a verdade Olha isso, ó Ficou top demais A cara do Thiago, ó Fala aí, Thiago É Mudou, né, meu Ó, eu não tinha escutado o ronco, mano Por isso que você tava tão ansioso É Nossa, mano E não ficou um barulho tipo de escapamento, furado Ó, filma eu aqui, ó Ficou suave Que da hora Ficou bom, amor Ó, só que assim Acontece É um botão de vidro Ah, tem que deixar no 01 mesmo, né, mãe? Nossa, que barulhão, né? Olha, ficou muito legal Olha, ficou muito legal Agora ele só vai andar assim Ele vai sair O Fábio tá ensinando as instruções pra ele Essas meninas Essas meninas, tá dói Ó, ó Ó, vou dar uma foto de carteirão aí, ó Eu aí com o Mancê, peraí Ficou bem, se vou ver 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 Não, ficou bem dentro Ficou bem dentro Debaixo pra cima aí também, ó Deixa eu ver como que tá aqui, ó Nossa Deixa ele assim, ó Vamos ver, dá pra ver? Filma eu aqui então, vai Abaixa o vidro aí pra fazer mais bagulho Nossa, mano Ai, cuidado do carro Vai, pode ir Oh, não vai assim também, né, doidão? Oh, doido, vai devagar, menino O que que tanto fez no carro? Ah, se você passou de forma Fala pra mim, que eu não sei Ele vai falar no outro vídeo Ai, cachorro Mas ficou da hora Ficou melhor do que eu imaginava Mais silenciosinho agora Nossa, parece que o carro morreu Caramba Parece o Tito quando tá nervoso E o Tito quando tá bonzinho Oi Você tá malzinho Ficou muito da hora, amor Vai devagar Tá realizado, né, Jefferson? Nossa, eu tava louco pra colocar esses escapamentos Por isso que você tava tão ansioso pra vir pra cá Por isso que você tava doida Nossa, eu não vejo a hora de vir Não vejo a hora de vir Você é doido Ficou bom, amor Gostei, ficou legal, sim Ai Nossa, é outro carro É outro carro Agora é um V8 de respeito, né, meu amor? Agora é um V8 de respeito Ah, menino Não sei mesmo, viu? Eu nem imaginei que você ia fazer isso Mas só de você ficar esquecendo de eu vir Eu falei Ah, ele colocou o negócio Certeza Não Mas ficou bom, amor Gostei Ficou bom Goste Vai mais devagar Bom, amor Top da Galáxia Filma de fora Filma de fora Filma de fora É, eu vou dar a volta no quarteirão Aí Ver se vai pegar o áudio Mas já tá filmando? Tá filmando Depois eu edito Quer dar o celular aí? Se não tá fazendo nada Espera aí É, eu vou dar a volta no quarteirão 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 Eu não aguento o Jefferson acelerando a frente de casa, não é? Tá filmando! Não, vai ser legal, vai ser bacana Não aguento o Jefferson acelerando a frente de casa Vai ser legal, vai ser bacana É assim que ele faz, né? Tá louco, óbvio Vai ficar legal filmar o Jefferson Nossa, o bagulho tá muito louco Filmar o Jefferson vindo agora Parece que o pai deu agora pro filho andar É, presente novo Você tá doido, meu caminhoneiro, ó Viu? Olha o ronco do bagulho Você chegou a desligar ou não? Eu desliguei ali aquela hora, você viu? Mas... Põe um carro lá na cama Vou pôr Nossa, meu Galera, o que vocês acharam do carro? Olha, é outro carro Agora é o difusor, hein? Agora é com o difusor Agora é com o difusor Agora é com o difusor Agora eu vou colocar ele aqui A gente acabou de dar uma volta aqui Pra dar uma testada legal nele, né? Como ele é silencioso Meu, onde que tá o difusor? Tá nesse lado ou lá? Lá da direita Galera, olha a diferença Olha Aí Nossa Meu Meu O carro se transforma, velho Nossa, meu Vira Como que é? Meu, ficou muito louco, meu Até Fui eu que fiz Estava toda hora ali Nossa Não, eu comprei dois botões Falei, esse aqui uma onda foi o outro É um motorzinho É um motorzinho de vidro elétrico? Ah, eu acho que é bem parecido Eu acho que é E aí Tiagão, o que que você me disse? Nada pro nariz Hã? Presente do Tiagão, rapaziada Ah, Tiagão Patrocínio, hein Patrocínio, Tiagão não fala Patrocínio, Bolachas Maria Bolachas Maria Ele é da piscina Ah, é Astral Piscinas, rapaziada Quem tiver piscina na casa aí, ó Não me chame Não me chame Trabalho demais Eu trabalho demais Não me chame que eu já esgotei Minha agenda já tá lotada E aí, amor, o que que você achou? Eu achei top Ficou bom, amor? Tá aprovado? Tá Você ia deixar eu pôr sem Antes de você saber o resultado? Você não ia deixar? Eu falei pra você que eu não queria Mas e agora? Daí você falou Ah, não, mas... Eu falei Ah, não quero esse barulho de um véio, não Daí você falou Não, mas não vai ficar assim Se você apertar o botãozinho Eu vou dando pra aí Então pode ser Mas eu não imaginava que você ia por aí, não É? Não imaginava Na verdade eu tinha até esquecido disso O Fábio falou Já traz o difusor Fé, demorou Né, Fábio? Eu nem lembrava do difusor, mano Eu tava tão preocupado com o negócio do óleo, véi Aí você falou Traz o difusor Fé, demorou, meu Pô, apareceu uns arreão aí Ô, louco Não fui eu Olha lá, rapaz Olha lá Olha o motorzão Tá vendo? Tem uma água nele aí Ah, tá com água aqui? Tava coerado tudo, hein? Agora vamos papiar É? É, câmera off Ô, tá tendo encontro de carro no posto Shell No final da Armando Panunzi Ah, parece que você falou que ia dar uma acelerada Não, depois eu vou passar na frente do Shell e dar uma acelerada lá Ah, indo lá para o ôleo É? Não, não, não vou acelerar Não, não vou acelerar Ah, eu tô falando É, Fih, agora que o bagulho tá barulhento, você vai ver Gasta mais Gasta mais Gasta mais óleo Gasta mais óleo Chega, vamos conversar, infeliz Olha aí Não quer que eu grave mais Mas é isso aí, rapaziada A reação era da mais do Thiago aqui Eu quero contar os podres, velho, não pode mostrar o vídeo Olha aí, contar os podres do carro, velho Tem pedras de chinela no carro do motor É, tem pedras de chinela Rato morto Eu não consegui soldar, eu fiz com um Dure Pox Dure Pox, né, o escape Não, mas é isso aí, rapaziada, meu Que doideira, meu Que doideira, meu Que doideira, meu Ficou top, né, mano Fala aí Ficou bom Oi, você viu que a gente deu a volta A hora que a gente tava ali Você viu, você escutou o que eu desliguei? Sim A Mara falou, nossa, desligou, o carro morreu? Não, eu falei, parece que o carro morreu Hoje, né, eu tinha dado uma volta com ele Porque eu fiz o freio dele, né Aí eu dei uma volta Aí vim aqui assim Falei, nossa, tá muito barulho Eu tô escutando a frente, né Aí apertei o botão Eu achei que tinha desligado Eu já ia ligar de novo Parece, é, costuma, né No meu caso Eu toda vida andei com um barulhento, né O seu tá barulhento, né Tá mais ainda Porque o seu é oito em dois, né Ah, eu fiz um teste Eu arranquei o... Pera aí, mano A hora que eu arranquei o cano do seu ali, né Eu arranquei o Y dele E funcionei ele Pra ver, né Se ia fazer o mesmo barulho do meu, né Nossa, não tem nada a ver, mano O barulho... É diferente Tá bem diferente O meu tá um barulho legal E não tá O seu coletor é dimensionado, né Isso O dele é outro tipo de coletor, rapaz Então, tipo, muda tudo, meu Show Olha, essas faixinhas Tá refletivas aqui na câmera, hein Não, é verdade Essas faixinhas do caralho O Fábio tem uma raiva dessas faixinhas aí, ó Eu já meti tinta na lateral dele Lembra que tinha também? Ah, lembra? Vou tirar os parafusos de amarrar aqui Os parafusos de amarrar O dele tá da hora, rapaz O coletor dimensionado O ronco desse carro aqui Eu não vi pessoalmente ainda Eu só vi por vídeo, mas... Ronco dimensionado Quadrigete Tá com quadrigete? Não? Não Ah, achei que tinha colocado Você é meu louco O motor foi feito... O motor foi feito do zero, rapaziada Do zero Só vou pintar também Você vai pintar ali também? Ah, eu vou Não curti azul não Ficou muito sujo, olha Tanto pegar, tira tampa, põe tampa Suja pra caramba Mas que cor que você tá? Preto também Preto também? Preto também O preto é bom, mano Aquele é... É porque o Blower é preto, né? O Scoop é preto, né? Então eu quero deixar tudo padrão, Zé? Só os borboletinhos do Blower Que eu... Futuramente seu favorito Mano, você já viu os carros americanos lá? Os cofres dos carros, a maioria é preto, mano Mano, eu curto cofre preto, mano O cofre é preto? Hã? O cofre é preto? É tudo preto, ó E aqui vai... E aqui já tem um esquema já, rapaziada Eu não vou falar pra vocês o que que é, mas o Fábio já falou Vai vir novidade pra esse carro, hein, meu Nossa, se der essa condição... E tá baixo, hein? E tá baixo esse carro aqui, mano A altura da dianteira Só pra vocês terem uma base A altura da dianteira, mano Eu queria um plachão um pouquinho mais a traseira Mais a traseira? Olha essa frentona Eu acho linda essa frente, mano Ela é quadradona, mano Para-choque Pô, essa frente é muito louca, mano Top, rapaziada Cê tá maluco Qualquer hora, né Eu vou fazer um outro vídeo de dia Porque a imagem, vocês estão ligados aqui Tá bom, ó Eu gravei agora mais Para pegar a reação do Thiago e da Maia Vai gravar um vídeo de dia O Fábio contando o que ele já fez aí O que ele fez no carro E divulgar o trampo dele aqui também, rapaziada O professor trocava região aqui Chama o Fábio, né Fábio? Pô, mas o hidráulico O hidráulico? O hidráulico? Acho que tá vazando também Eu nem lembro Hã? Olha o pinguinho que ele deu agora Foi de agora, sabe? Tem que ter sido Não, né Não dá nada não Eu reparo, meu Me mexe, meu Ô, seu telefone pode deixar aqui Ou como que não é faz? Ó, eu vou deixar o Instagram do Fábio aqui, rapaziada Eu vou conversar com ele Se ele autorizar Eu vou deixar o telefone na Aqui, ó Na tela aí Então, quem gostou do vídeo Já sabe Deixa o like Tamo junto Fábio Deus abençoe De novo Salvando a nós aqui, né Ah, você é louco, mano Eu que agradeço Você é louco, mano Voltou o Galaxão aí Tiagão Deus abençoe de novo Amei Se não fosse o Tiagão Não tinha difusor, né, meu Ó Eu falei pra ele Se você não der podia Fudar umas funções Ó aí, ó Pronta Ficou com medo, hein Sabe, meu Deus abençoe Ajudou pra caramba Ajudou pra caramba Meu Deus O Flávio, você não tá vindo com nada, rapaziada Você é louco Todo vídeo, Flávio, aparece no vídeo Vídeo do Fusca Aquela vez que paga o fogo na roda Você é louco Você é louco Você é louco Oi É irmão de óculos É, irmão de óculos É, irmão de óculos Mas é isso aí, rapaziada Quem gostou do vídeo Já sabe, né Deixa o like aí Tamo junto Até a próxima vídeo Bora, bora Tô bom, né Tentar o palco Tentar a vida Tentar a vida Tentar a vida Tentar a vida Tentar a vida